A gente está aqui em plena Mata Atlântica. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Mari, sou uma colecionadora de destinos. Bora fazer uma trilha super legal que sai da Vila do Abraão e vai direto para Lopes Mendes. A trilha tem duração de aproximadamente 3 horas. Você teria coragem de fazer? Nós viemos conhecer aqui o Tchelagarto, que é super famoso no Brasil e em vários países da América do Sul. E olha só onde ele fica, bem de frente com a Praia de Abraão, é muito central. E o legal de ficar em hostel é porque além de ser mais barato, você tem como conhecer pessoas, é mais animado e tudo mais. O percurso até lá é de mais ou menos 6 quilômetros e é de nível médio, porque tem bastante inclinações, tem alguns lugares que é só de pedra. Então, basicamente, olha aqui no mapa, a gente vai sair da Vila do Abraão, vai parar primeiro na Praia de Palmas. De lá a gente vai ter que atravessar pelo meio da praia, que é super legal. De lá a gente pega de novo a trilha e vai até a Praia do Mangue, que é junto com a Praia do Pouso. Lá na Praia do Pouso é onde ficam os barcos, quando o pessoal não quer fazer trilha e decide fazer de barco. Só que aí, a partir desse ponto, não tem mais jeito. Tem que ser trilha mesmo e é onde é a trilha final até a Lopes Mendes, que dura mais ou menos uns 20 minutos. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui. O trajeto não é tão difícil, então, se você tem o mínimo de experiência, é possível fazer sem guia. A trilha é pouco sinalizada, mas como possui o caminho bem demarcado, é bem simples se manter na direção certa. Não se esqueça de ir com um calçado bem confortável, levar água, uma frutinha e algum lanchinho. É importante também passar repelente, principalmente se você é alérgico. Pessoal, a gente tá aqui em plena Mata Atlântica, andando em direção à Praia de Lopes Mendes. Mas olha, isso aqui, ó, mata fechada, trilha, muita subida, descida a pedra. É bem cansativa, gente. E esse sonzinho de pássaros cantando, bem natureza mesmo. E esse sonzinho de pássaros cantando. Nossa primeira parada é na Praia de Palmas. Esse momento da trilha é muito gostoso, porque você vai cruzar pelo meio da praia. Aproveite para colocar o pé na água, se quiser. Respirar um pouco e tirar umas fotos lindas. Mas não perca o foco, porque nossa trilha acabou de começar. Depois de atravessar a praia inteira, lá na pontinha, você vai encontrar uma pedra enorme com uma corda pra você escalar. Parece complicado, mas é bem simples. Bora subir mais um pouco. Mas não se preocupe, não é igual a primeira. O pior já passou. Agora é só seguir em frente. Chegamos na Praia do Mangue e do Pouso. É uma pertinho da outra. Estamos quase chegando no nosso destino final. É aqui que o barco desembarca, os que não arriscaram vir de trilha. O que mais gostei nessa praia foi o ar bem exótico e mistura de uma água verde esmeralda com a mata e pedra. Me senti em um filme. Foi um dos meus lugares favoritos da ilha. Partiu minutos finais para a chegada em Lopes Bentes. Essa é a última trilha que fazemos saindo da Praia do Pouso. E essa não tem escapatória. Todos precisam fazer. Porque mesmo quem optar por vir de barco, aqui é a parada final. Mas não se preocupe, essa parte é bem rápida. Tem duração de 20 a 30 minutos. E não é difícil. Mas se prepara. Tem uma subida boa, hein? No caminho, você pode cruzar com macaquinhos. Eu achei demais. Nem acredito que chegamos. Mesmo com o dia um pouco nublado, a Praia de Lopes Bentes é realmente linda. Com areia bem branca e água transparente. Por ser banhada pelo oceano, ela é uma praia mais agitada e gelada. Vale a pena caminhar e explorar um pouco mais. Para voltar, você pode optar por fazer a trilha ou por pegar o barco ou o taxi boat. Nós optamos pelo barco. Ele sai da Praia do Mangue e você pode pagar na hora. Só fique atento aos horários da saída. A duração da viagem até a Vila do Abraão foi de 45 minutos. E é muito bonito ver a paisagem da ilha. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, né? Já se inscreve e ativa o sininho. Porque toda semana eu tenho um vídeo aqui de qualquer lugar do mundo. Bora colecionar destinos comigo? Um beijo. Espero te ver em breve. Tchau. Tchau. Tchau.